Neste mês de julho, Poços de Caldas está cheia de turistas. Enquanto uns aproveitam para relaxar com a família nos chamados parklets, no centro da cidade, outros desfrutam da programação do Julio Fest, o festival de inverno da cidade. Até mesmo o teleférico, um dos pontos turísticos mais antigos de Poços, vem fazendo sucesso entre os visitantes. Final de semana passado, que foi feriado em São Paulo, em cinco dias, nós tivemos um movimento de R$ 57 mil aqui no teleférico. Então, mais de R$ 11 mil por dia desses feriados. O Julio Fest 2015 estreou no início do mês com espetáculos gigantes da montanha. E segundo o secretário de Turismo, o evento ajuda a atrair mais turistas para a cidade. Existem atividades em todas as praças da cidade, existem apresentações as mais diversas em todas as fases, as praças, com muito mais de 200 apresentações. Em uma tarde de sol, tem também uma programação voltada para as crianças. E na Praça Pedro Sanches, a diversão era certa. Tinha pipoca, pula-pula e até uma cama elástica. Bem legal, dá para se divertir bastante. Eu acho interessante, faz muito bem para as crianças, é muito bom. Pelo movimento, dá para notar que o perfil do turista de Poços de Caldas são mesmo as famílias. E a partir disso, que as secretarias de Cultura e Turismo trabalham. Enquanto a criança está brincando, os pais podem relaxar, ter um momento a dois, podem estar tomando um café, fazendo alguma coisa, porque nós temos monitores, nós estamos cuidando das crianças. E isso faz a diferença em qualquer cidade. E com tanto movimento na cidade, quem comemora o setor hoteleiro? Neste último final de semana, por exemplo, todos os hotéis da cidade estavam lotados. Quem chegou a Poços de Caldas sem reserva, acabou ficando sem lugar. Está muito bom, está até além do esperado. Nós estamos bem contentes com o movimento.